Música Chegamos ontem em Orebro, outro estúdio do Fascination Street aqui, da produção do novo disco E hoje o Fabio começa a gravar as vozes, ele está gravando agora a primeira faixa, a primeira... Acabamos de ajustar a voz, estou muito feliz aqui, muito eufórico porque vai ficar muito bonito Música 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 Ah, sim, eu realmente acho que pode ser melhor Música 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 Ah, sim, sim Música Light of transcendence, human conception comes Human conception comes Light of transcendence, human conception comes A brand new world Conception come Light of transcendence, human conception comes Light of transcendence, human conception comes Har... Music... H carpets... A Кто... Agrabons... AAM... AAM... P O que é isso? O que é isso? A segunda vez que podemos fazer... Para uma variância. Com certeza. Tá legal. Sim, sim. A segunda vez. 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 Até a próxima vez. I thought I'd go insane Try to reach the doors, it was too late Terrify my feet and no control Try your way out, there is nowhere to roam The world is falling down Insane, I will trap you down Trap, trap you Re, reality, 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 reality is torn apart Love you die family, reality, reality, reality Okay Family, love you, reality, reality, reality I'm dead to blind Vamos tentar a coisa toda porque a ideia aqui é de facilitar isso, certo? Quer dizer, para juntar eles juntos Você percebe Silence inside Free from time and space Born in glory In glory So, so, so breathing, so breathing New flow New flow Mesmerize A new flow Marino No surprise To the source where we belong Alright Good, 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 good Let's see Oh, we should do more What? Yeah, we have to do more We're doing more We're doing more Magic Mirror Yeah We're doing it for every chorus Yeah Who's there one to play My device of ANA Shut up Okay We're good? Yeah Ready? Exactly the Oh my identity Oh my identity Oh my identity The notes Oh my identity Who are you? 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 Oh, sim, agora eu encontrei um caminho, eu tenho um pouco mais. É um momento da produção que demanda de bastante concentração da minha parte. Eu estou coordenando os arranjos de teclado e orquestra com alguns profissionais. Estou finalizando as letras aqui. Conforme o Fábio grava as músicas, eu vou ajeitando e ajustando partes de letras. E também já estou coordenando a gravação das percussões, que já deve acontecer em diferentes lugares. Um aqui na Suécia, um na Bahia, um percussionista em São Paulo. E enquanto isso o Fábio está gravando. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Como vocês podem ver, o Fábio está trabalhando bastante, coitado. O produtor é bastante exigente. E muitas vezes eu acho que está perfeito já. E o produtor continua exigindo, exigindo, exigindo. Mas é isso aí. Eu acho que é um CD, eu não canso de dizer, muito importante. Um divisor de águas na carreira do Angra. E, obviamente, quem vai dizer se é bom ou não é o público. Mas a gente tem um padrão que a gente costuma procurar atingir. E eu sei que a gente fez o possível para atingir. Dentro do que a gente imagina ser esse padrão, eu acho que a gente atingiu. E agora estou muito ansioso para ver o público concordar. Então, galera, estamos na reta final já. Gravamos a maioria das vozes. Estou muito feliz, muito animado com o resultado. O Fábio tem sido um guerreiro. A gente começa às 8h da manhã. O Jens pede para a gente levantar umas 7h, 7h e pouco, mas ele está acordado às 8h. E vai muitas vezes até meia-noite gravando. E o Fábio não para. Ele pede para repetir, repetir, repetir. E o Fábio continua cantando, continua cantando. E é impressionante que, às vezes, parece que a voz dele, conforme vai passando, fica melhor. Então, aproveitando que a gente deu uma parada aqui, eu quero conversar um pouquinho com ele. Deixa eu ver. Eu acho que ele está aqui no estúdio. E aí, Fábio, está vivo? É, tranquilo. Tranquilo? Estamos aqui, um momento de descanso. Acabou uma música que começou ontem. E hoje vamos fazer outra. Eu acho que é uma música muito interessante, como esse novo CD do Angra, porque é um CD muito variado. Tem músicas progressivas, bastante pesadas, Power Metal. Tem muitos elementos. Então, acho que o nível das músicas desse CD seria maior que as expectativas. Olha, que bom! Então, eu estou muito, muito feliz aqui com o Rafa. E é um momento que não tem preço. Porque você escuta as ideias, as músicas finalizadas. Então, acho que agora eu posso falar disso. O nível das músicas desse CD é maior das expectativas da banda e, provavelmente, dos fãs. As coisas que eu gosto mais é que o CD é muito variado. Tem música... Variado. Variado. Música pesada, progressiva, bastante Power Metal. Tem muitos elementos. Essa é uma coisa... Acho uma boa. E, em breve, a banda vai falar de muitas coisas que vão acontecer no futuro. E mando um abraço a meu irmão Felipe, Bruno, Marcelo, que está lá no Brasil, Paulo também e todos os seus fãs do Angra. Ah, é? Muito bom! Beijo! Quantas músicas você já gravou, Fabio? Hoje acabou cinco ou seis músicas. Estava fazendo sete. Há sete, não é? Há sete. E acho que vamos gravar como dez, mais ou menos. Estamos falando, né? De fazer onze, de fazer mais. Pode ser bonus track para o Japão. Sim. Como é que é gravar com o Jens, Bob? É, na verdade, não é fácil. Não é fácil para nada, porque o cara, eu gosto muito dele, mas o cara é muito, muito específico. Ele pergunta uma performance, uma performance real. é real. Talvez você canta e ele fala, é, tá bom, mas é limpo. É normal. É normal. Então ele quer uma palavra como isso, outra como diferente. É um bom trabalho. Um bom trabalho, interessante, porque ele é um produtor particular, é um produtor muito bom, é um cara engraçado e não é fácil trabalhar. Não, né? E provavelmente o gosto dele é um pouco mais pesado. Ele não é um produtor específico para fazer Power Metal. Mas acho uma boa, porque a banda tem as próprias ideias, o próprio estilo musical. Então o que a banda precisa não é um produtor Power Metal. Exatamente precisa um cara que tenha outro gosto musical para juntar as coisas. e o resultado então vai ficar melhor. Você hoje faz várias atividades, várias coisas diferentes. Qual a importância do Angra hoje na sua carreira? É bom, acho que o Angra nesse momento é uma das coisas mais importantes que eu tenho. Depois de cinco anos, o clima na banda é muito bom. Somos amigos e esse trabalho, esse novo CD vai ser muito importante para a banda. É um CD que vai dar às pessoas maneira de falar. Com certeza os fãs vão falar muito desse CD. Como aconteceu, eu tenho de falar isso, Aconteceu cada vez na história do Angra, que o segundo CD de uma nova formação, como foi o Alleyland, como foi o Tempo Rochedos, foram CDs que as pessoas gostaram muito e as pessoas falaram muito. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa para esse CD. porque eu não quero falar que é melhor do Secret Garden ou pior, mas é uma evolução. É um CD mais variado que com certeza faria falar muito. São pelo menos três ou quatro músicas que têm elementos muito melódicos. As guitarras estão pesadas, muito pesadas, mas tem uma grande melodia. Eu gostei muito do trabalho que escutei do Bruno. acho que foi fenomenal. Os amigos que estão ajudando a banda, nesse momento, o tecladista. Sim. O meu amigo Alessio e o Francesco. Todo o time está trabalhando de uma maneira bastante boa. não é somente uma banda de Power Metal genérica. É uma banda que faz Power Metal de uma maneira boa, com elementos progressivos, com novos elementos. porque esse CD tem muitas coisas. E essa percussão, esse ritmo, essa alma brasileira. Então isso faz a diferença. Faz a diferença. E você tem uma favorita? Na verdade, não. Na verdade, não. Porque... Ainda está indecido. Tá. Não fala o título real, o título de trabalho. Quais são? Piano Prog. Piano Prog. Foi difícil gravar Piano Prog? Bastante. Bastante. Eu acho que para vocês estão três. Três estilos diferentes de vocês. Ah, é? Quais são? Está um estilo um pouco bluesy, no verso. E um estilo prog, no refrão. E o ponte pode ser um pouco mais Power. Ah, é isso. Então é um estilo diferente, uma maneira diferente de... Diferente de cantar também. Sim. Acho uma das músicas mais complicadas do CD. Tem muitos elementos e fases diferentes. Ah, tá. Os fans que gostam muito da Upper Levels... Você acha que eles vão gostar de Piano Prog? Muito. Muito. É uma evolução dessa música. Ah, sim? Eu acho. Não, eu acho também. Eu concordo. Fala outra aí. Outra que você acha... Outra... Pelo título provisório. Pode ser a música que eu gravei ontem. O título era... Tell Me Why. Tell Me Why, é. Que é uma música boa, mas agora que eu vou escutar a música finalizada... É, com certeza, uma das melhores... É, é sério. Ela cresceu, né? Está um refrão que é... Top. Solo. Escutei o solo de você, de Barbosa, que é... Top. Aí, Barbosa! É, é sério. O Fábio acabou de ir embora aqui do estúdio, do Fascination Street. Agora estou sozinho aqui. Sou o último no navio, vamos dizer, né? Muitas memórias dessa produção. A gente tem muita coisa gravada. Eu acho que... É... Foi difícil de retratar, de gravar todos os dias, porque foi muito intenso. Eu realmente fiquei muito ocupado. Enquanto o Fábio gravava, eu estava preparando a letra para a próxima música. E conversando com os arranjadores de teclado, falando com o pessoal de percussão e várias outras coisas. Capa do disco que já está sendo vista. Então, assim, foi muito trabalho mesmo, né? E agora que eu estou sozinho aqui no estúdio, o Fábio acabou de sair e é o último, fora eu, claro, a deixar o estúdio. Fica um vazio, uma saudade, porque, assim, realmente esse disco... O processo, que ainda não acabou, na semana que vem ainda tenho que gravar coisas no Brasil. Eu nunca mais vou me esquecer. Tem sido, assim, um processo de transformação, né? Mesmo, foi um disco com um trabalho muito coletivo, todos envolvidos e tal. Mas, imagina, são duas da manhã e como ele tinha que pegar o trem para ir embora para a casa dele... A gente ficou até agora aqui gravando, gravando, gravando... O trem dele sai em 15 minutos e ele saiu daqui correndo, tipo, ainda com risco de perder o trem. Todos bem cansados e tal, mas, assim... Estava dizendo que o processo foi muito legal, né? Foi engrandecedor, assim, foi um momento especial nas nossas vidas. Foi um momento de muita concentração, muita intensidade, as emoções todas afloradas. Muitas coisas acontecendo também ao nosso redor. E acho que foi também, o disco vai mostrar isso, bem provavelmente, um momento de superação. Não só individualmente de cada um, que eu acho que todos, todos, ultrapassaram os seus limites, sabe? Chegaram no seu máximo do preparo como músicos, como profissionais. Mas eu acho que também a gente chegou num ponto de maturidade coletiva. De maturidade como um grupo que faziam muitos anos que eu não via acontecer no Angle. Então, assim, nunca mais vou esquecer de tudo que a gente viveu por aqui na Suécia. Aliás, obrigado por todos que estão acompanhando isso aí. Valeu! Ainda tá meio desafinado, mas vai ficar bom depois, vocês vão ver. Tchau, tchau!